Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Henrique e no vídeo de hoje eu vou trazer a análise aqui do M800 da Deluxe, um mousezinho mais intermediário e mais barato, mas que é bem famoso lá na Aliexpress pelo custo-benefício, né? Então a galera compra muito a versão Pro, a versão Ultra e aqui a versão 800 normal, né? Inclusive ele é usado, não é novo, tá? Então vocês podem ver que ele tem algumas marquinhas de uso já, o cabo mesmo aqui já tá um pouco enferrujado, mas ele vai servir pra analisar, né? Pra eu conseguir passar pra quem tá querendo comprar se vale a pena ou não. Então eu tenho como base aqui o meu G49 Pro da Redragon, um mouse com 4MHz, um sensor PW3395, então assim, é um puta de um mouse e que eu vou conseguir usar, né? Pra comparar um pouquinho aqui um mouse high-end com mouse intermediário. falando aqui das specs do mouse, ele tem 1000 Hz de polling rate, ele vai contar com sensor aqui PAW3325, é o que diz aqui no fundinho dele. Segundo, a fabricante, ele chega até 50 horas de autonomia, que não é ruim, e ele tem RGB também, tá? E o switch dele aqui vai ser o switch KO 4.0 vermelho, né? Então, assim, é um mouse que, cara, tem specs bem interessantes, né? Eu achei ele bem bonito também, e olha que ele não tá no estado novo, imagina quando ele estiver novo, né? Mas muito, muito bonitinho o mouse. Eu amei esse detalhe aqui, que vem em Black Piano, o resto é fosco, meio texturizado, né? A lateral também é toda texturizada, vocês podem ver aqui, pra dar uma aderência melhor na mão, mas eu acho que isso aqui é impressão só. Então é aquele coberto dos dois lados, né? Com essa textura aqui diferente. Embaixo tem os pads, os fits, o padrão mesmo de PTFE, e na frente ele tem aqui a entrada USB tipo C. Falando aqui dos botões do mouse, ele tem cinco botões, botões, né? No caso, seis botões, que é o botão esquerdo, direito, o de avanço e retrascido aqui na lateral, o de DPI, e aqui o do scroll também. Em comparação aqui, cara, com o G Pro, ele é um mouse bem pesadinho, tá? É a primeira coisa que você nota que ele é bem mais pesado, mas ao mesmo tempo é uma sensação curiosa, porque parece que ele é um mouse mais premium comparado aqui com o G49, mas, né? Muito difícil de defender, porque ele é bem feinho, mas ele é muito funcional. Então, puxei aqui uma balança logo, pra gente ter certeza do que tá sendo dito aqui. E o mouse tá pesando aqui cerca de setenta e cinco gramas. Pô, é muito! Comparação aqui com o G Pro, que ele pesa seus cinquenta gramas, né? Então, ó, é bem mais pesadinho aqui, vinte e cinco gramas a mais, cinquenta por cento a mais de peso em relação ao G Pro. Mas, cara, quando você tá usando o mouse, assim, vou falar pra vocês que leve. Dentro dos padrões do mercado de mouse, isso aqui é pesado, eu sei, mas, cara, você usando aqui, acostumado, dá até pra relevar. Mas esse é o peso dele ser um cabo, tá? A gente tem que levar em concentração umas cinquenta horas de autonomia e o tempo que você vai ficar com o mouse conectado aqui no cabo carregando, né? Creio que não seja muito, geralmente não dura muito carregar o mouse, mas é bom a gente levar em consideração isso aqui também. O peso dele aqui continua a mesma coisa, mas provavelmente algum erro da balança mesmo. Deve subir aqui umas três gramas, por aí. Mas, cara, eu acho que a diferença mesmo vai ser quando você puxar o cabo, né? O mouse com o cabo, né? É assim que você vai sentir mais o peso aqui. Mas, como vocês puderam ver, o cabo, ele não é nada muito flexível, né? Ele é um pouco rígido até. Você pode ver que mesmo flutuando aqui, ele continua reto. Isso pode atrapalhar um pouco o movimento, mas ele não é um para-corde, né? Ele tenta imitar um cabo para-corde. Você pode ver que ele é todo trançadinho aqui. Mas tá valendo, vai, cara. Por um mouse assim, mais barato, tá valendo. Aqui na parte de baixo dele, é onde você acha o dongle, né? Então, você pode tirar aqui. E já vem escrito aqui no dongle também, Deluxe, que é da marca. Bem simplesinho, nada demais. Somente isso. Conectando no PC e acabou. O mouse, quando você liga ele, ele já fica como você configurou no software. Ou então, aqui já vem padrão com ele. Já já chegou no software. Mas aqui, pra quem quiser saber como é a sonoridade dos botões do mouse, né? Tem essa preocupação. Tá aqui os barulhos. Eu achei ele um pouquinho mais barulhento do que o G Pro. O clique é diferente, né? O do G Pro parece que é um pouco mais agudo. Esse aqui é um pouco mais grave. E toda vez que você troca aqui, né? Você clica aqui no botão de DPI, tá na cor azul aqui. Por exemplo, eu clico, aí ele mostra a cor da configuração de DPI, mas ele volta logo pro azul. Então, se eu clicar aqui de novo, ele vai pra configuração vermelha, né? Pra você identificar e volta pro azul. Isso aqui é bem interessante. Bem, bem interessante mesmo. E um detalhe aqui interessante do mouse, que sempre que você conectar ele pra carregar, ele vai aparecer um LED vermelho, né? Pra você saber que ele tá carregando. Esse daqui é o software que eu falei pra vocês, do mouse. É engraçado porque ele tomou a minha tela inteira. E olha aqui na pouca tela. Então, eu não sei como é que vai ficar no PC de vocês aí. Só cuidado pra não tomar um susto e pensar que engoliram o seu PC. Mas enfim, tem algumas configurações aqui já que eu boolei um pouquinho, só pra conhecer. Mas, cara, é bem simples. É praticamente igual aos 99% dos outros softwares de mouse AliExpress. Mas basicamente aqui você pode escolher, né? O que cada botão aqui do mouse vai fazer. Você pode mudar, né? A configuração de cada botão. Então, esse aqui, por exemplo, você pode mudar pra, sei lá, abrir uma janela, coisas do tipo. Então, você clica aqui no botão e vai aparecer aqui as opções que você pode fazer. Até macro também. Então, mudar o DPI pra mais ou menos, ficar em loop de DPI, bloquear o DPI, né? Você escolhe o DPI que você quer que ele fique logo que você clique. Enfim, tem várias opções. Aqui temos o editor de macro mesmo. Aqui ele fala a bateria do mouse. Eu não confio era muito porque 99% aqui. Já tem um tempinho sem carregar, né? Meio duvidoso. Mas, tá aqui. Tem uma medidor de bateria. E temos aqui também um Power Manager. Que ele vai botar o mouse pra hibernar depois de certo tempo, né? Pra economizar bateria e afins. Isso aqui é interessante. Só pra não gastar mais bateria por causa também dos LEDs. Mas, enfim. Então, você pode escolher aqui como é que ele vai reajustar essa opção. Aqui, por exemplo, desligar a luz quando o mouse estiver se mexendo. Era pra apagar a luz aqui, né? Quando a gente estiver se mexendo. Mas, enfim. Não entendi muito bem. Mas, tá aí a opção. E aqui do lado temos aqui a configuração de DPI que você quer colocar, né? No caso, a cor, né? Que eu falei pra vocês. Como você quer deixar aqui do mouse. Então, por exemplo, a cor amarela aqui é 5000 de DPI. Mas eu não quero 5000. Eu quero que seja aqui, sei lá, 3500 de DPI. Pronto. Então, a cor agora amarela vai ser 3500 de DPI. Então, toda vez que eu clicar e cair na amarela, 3500. Tem como mexer aqui também na cor do mouse, né? Pra você escolher os modos de cor. Tem aqui respiração, fixo, neon ou então nenhum. Você pode também desligar o... Temos aqui a opção de escolher o Poling Rate do mouse. Eu não mudaria isso aqui. Deixa aqui como tá mesmo. Esse debaust time, se não me engano, é o tempo de resposta entre você clicar e o PC responder, né? Você ter a resposta do seu PC. E aqui é pra você ter um atalho do Windows pra escolher os parâmetros do mouse. Basicamente, é isso aqui, né? Essa janelinha aqui. Que você pode escolher a precisão do mouse. Se é mais devagar, mais rápido. Se pode melhorar a precisão do ponteiro, enfim. Essas coisas de Windows mesmo. Então, é isso aí. Eu prefiro não mexer muito nessa janelinha aqui. Deixo como tá padrão mesmo, né? Do Windows. Muita gente preferir desativar essa opção aqui. Mas eu deixo como tá. E... Tô muito feliz. Bom, o que que é melhor do que testar o mouse aqui na prática? Então, eu usei aqui o jogo Robocraft. Muita gente não deve conhecer. Mas, como é um jogo que você precisa ter um tracking constante o tempo inteiro. Seja tirando, seja curando. Então, eu consegui usar ele pra, ao mesmo tempo, jogar. E também, né? Ter essa medida mais precisa desse tracking do sensor 3325. Eu gostei, né? Mesmo com o DPD 2800, teve um tracking ok. Bom, e esse mouse aqui você vai encontrar no AliExpress. Na faixa dos 120 reais. Ele tá aqui um pouquinho mais caro, mas você acha por 120, 130 reais. Mais ou menos essa faixa. Ou até mais barato. E eu joguei algumas partidas a mais, né? Daquele jogo com esse mouse aqui. Fiz mais alguns testes, mas pra não prolongar muito o vídeo. Eu só deixei aquela parte mesmo gravada. Mas a minha opinião aqui, cara, sobre esse mouse, é que vale muito a pena se você conseguir um pressão nele. Vale bastante a pena. Mesmo não tendo um sensor PAW3395, eu usando ele não senti nenhuma diferença. E olha que eu tenho um mouse aqui de 4000 kHz, né? E como eu disse pra vocês aqui, tem a versão também dele Pro, né? Esse aqui é o M800 Pro. Esse aqui já vem com um PAW3395. E vem com switches ruando. Então, tem essa diferença aqui, né? E temos também a versão Ultra. Que é a versão Ultra, sim, de um mouse lendíssimo, por sinal. Ele também vem com o 3395, mas ele é 4 kHz. E conta aí, como se não me engano, switches ruando também. Mas é uma versão diferente. Esse aqui vem com o ruando pink. E a versão Pro vem com a versão ruando azul. E uma das diferenças aqui que vem com o M800 Pro são os acessórios e os fits que vem com ele. Fora também a duração da bateria. Mas enfim, gente. Esse aqui foi o meu review do M800 da Deluxe. Espero que vocês tenham curtido. E meu nome é Henrique. Fico para um próximo. Valeu, falou e foi.